Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui, professor e advogado Roberto Conceição. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e você que já é inscrito, que você compartilhe também esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu gostaria também que você ativasse o sininho para você receber em primeira mão notícias sobre direitos dos trabalhadores. E faz um favor para mim, com muito amor, muito carinho, muito amor, nas minhas palavras, dê um like nesse vídeo, muito like nesse vídeo, porque quanto mais você interagir comigo aqui neste canal, o YouTube vai levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. E este assunto que nós vamos tratar hoje interessa a milhões e milhões de brasileiros. Eu quero aproveitar para agradecer, batemos aí 30 mil inscritos no nosso canal, vamos buscar 50 mil. E eu quero agradecer especialmente àqueles que me ajudam a manter esse canal, realizando aí os comentários, trocando informações, trazendo ideias, trazendo resultados. E você tem feito uma grande diferença aqui no nosso canal. Meu muito obrigado. E nesse vídeo não vai ser diferente. Eu gostaria que você colocasse aí se você está em análise, se você já recebeu, se os seus dados estão inconclusivos, se você conseguiu gerar aí o código para poder fazer o saque do auxílio emergencial, faça os seus comentários. Eu vi um pessoal colocando aí, se você está em análise, dê um like. Muita gente, tivemos aí quase 2 mil pessoas interagindo, isso foi muito legal e muitas pessoas puderam trocar informações e, de certa forma, se ajudar. É o momento que nós temos que se ajudar, ok? É muito importante, ajuda mútua, para que possamos fazer, de certa forma, um barulho e que a Caixa Econômica, o governo entenda que a população precisa muito dessa resposta. Bom, a notícia de hoje é o seguinte. Na última sexta-feira, o governo editou a MP 956, injetando dinheiro na Caixa Econômica, trazendo dinheiro para o auxílio emergencial de cerca de R$ 25,7 bilhões. R$ 25,7 bilhões para o auxílio emergencial. Com isso, eu entendo que, a partir de agora, as coisas vão começar a fluir melhor. Até porque o governo não fez muito bem este cálculo. O governo estimava aí 25, 30 milhões de pessoas que iriam pleitear o auxílio. Quando, na verdade, segundo os dados da Dataprev, nós tivemos 95 milhões de pessoas inscritas no programa. 95 milhões. 45 milhões já foram aprovados, já estão com status aprovado. Se não estão com status aprovado e aparece ainda em análise, deve ser porque a Caixa não atualizou. Porque a Dataprev já encaminhou para a Caixa Econômica 45 milhões de pessoas aprovadas. 27 milhões foram reprovados, podem ingressar com recurso pelo próprio aplicativo. E cerca de 13 milhões são dados inconclusivos. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Então, eu entendo que faltou grana. Por isso, estava aí, de repente, no status, aguardando em análise. Desde o dia 7. Pessoas desde o dia 7. E eu acredito que era porque não tinha dinheiro. Essa é a grande verdade. Não tinha dinheiro. Então, agora, com a MP956, esperamos que essa semana as coisas avancem e, realmente, as pessoas comecem a receber a primeira e, agora, vai acumular com a segunda parcela. Além dessa informação, hoje tem pagamento. Tem pagamento. Quem recebe hoje, Roberto, recebe o pessoal do Bolsa Família, final 7, NIS, final 7. Vai receber da mesma forma que recebe o Bolsa Família, com o cartão cidadão ou o cartão do Bolsa Família, na lotérica. Ok? Da mesma forma. E também, o pessoal nascido em janeiro e fevereiro, hoje, dia 27. Você que foi aprovado no benefício, você que já tem a conta digital no aplicativo Caixa Tem, você também vai poder fazer o saque. Como vai funcionar esse saque? No próprio aplicativo, hoje, quem é janeiro e fevereiro, hoje, dia 27, poderá, então, clicar em saque. Já deve ter a disponibilidade aí no seu aplicativo, a opção sacar. E aí você vai informar o valor total ou parcial. Vai gerar um código para você via SMS. Você vai receber no próprio celular que você cadastrou o benefício. Ok? Você vai receber esse código. Com esse código, não esqueça desse código. Esse código é o seu passaporte para receber o valor em espécie, na lotérica ou no caixa eletrônico. Se você não tiver esse código, você não vai conseguir sacar. Não adianta ir na boca do caixa, na caixa econômica, porque eles não vão liberar. Eles vão liberar na lotérica. Então, você tem que fazer esse procedimento. Tomara que dê certo esse aplicativo. Tem dado muito problema. Muitas pessoas não têm conseguido acessar esse aplicativo e ter resultado efetivo. Ok? Então, gente, fique atento porque deve sair hoje o resultado, essa semana, de muitas pessoas que estão em análise. Até porque o nosso presidente da República, no último dia 23, fez uma coletiva, fez uma live, na verdade, e ele disse o seguinte, olha, dentro de 10 dias, todo mundo deve ter o seu pagamento, pelo menos a primeira parcela. E do momento que receber a primeira, 30 dias deve receber a segunda. Ele deu 10 dias. Então, isso deve acontecer até o dia 4 de maio. Toda essa situação deve estar resolvida, segundo o nosso presidente. E até porque a data prévia enviou no último domingo o último lote de análise para a Caixa Econômica Federal. Então, agora nós estamos aí na dependência da Caixa. Esperamos que agora, com esse recurso, o senhor Pedro Guimarães agilize esse procedimento interno, resolva essa situação e dê uma resposta efetiva para a sociedade. Ok? Se valeu a pena esse vídeo, compartilhe, dê o seu like, faça o seu comentário. Quem estiver em análise aí, muito like. Você que está em conclusivo, dê like, dê as suas informações aqui nos comentários para a gente movimentar realmente e mostrar a nossa insatisfação para o governo federal, bem como para a Caixa Econômica. Ok? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.